Então, olha, essa rosa eu vou pegar o vinho, ó, vou pegar o vinho junto com o vermelho carminho. E vou fazer as partes escuras, ó, embaixo das pétalas é escuro, porque tem que aparecer que uma pétala está sobre a outra. Então, o vinho com o vermelho carminho, ó, fazendo partes escuras. Aqui eu deixo só um pouquinho do copinho e aqui eu vou vindo e deixando espaço pra vir depois com o vermelho. Ó, aqui embaixo da outra flor tudo escuro, né, porque uma flor tá fazendo sombra na outra. Então, aqui eu escureço e a próxima outra flor eu deixo bem escuro. Fiz isso aqui, venho com o vermelho. Misturo bem pra juntar as cores aqui. No emborrachado a gente usa mais tinta, tá, que no tecido normal. Pra cobrir bem, chegar bem ali no... Ó, aqui o vermelho do copinho. Depois a gente vem fazendo o corte. Primeiro faz assim, esse degradê, tá, vermelho, ó, o vinho, né, com o carminho, agora o vermelho. Coloquei as cores, agora eu só vou acertar aqui pra vir colocando a cor mais clara. Só que agora eu vou com outro pincel, não esse daqui, tá? Que aqui é mais delicado, né? Então, vou vir com esse 421, esse daqui é o número 12, mas vocês podem pegar o 10, tá? Aí eu vou vir, olha, com o laranja, que é uma cor mais clara que pro vermelho. Aí eu venho fazendo a parte de luz. Eu não vou com essa pétala até lá embaixo. Primeiro eu só deixo ela ir. Por enquanto é assim. Se ficar sobrando tinta aqui, olha, não tem problema, que depois ela seca e não fica feio, não. Então, em tela a gente deixa sobrando bastante tinta, eu acho que eu tenho uma tendência a imitar a tela aqui no tecido. Bom, fiz isso, olha, coloquei a claridade. Agora, eu vou misturar um pouco do vermelho, vermelho, laranja e branco. Aí eu misturo, aí eu vou fazer uma cor mais clara, que não vai embaçar ali as minhas flores vermelhas. Essa misturinha aqui, ó, meu Deus, às vezes ela fica mais clara, às vezes mais escura, mas também não tem problema. Então, eu venho com essa cor mais clara, eu vou dar uns toquinhos, ó. Agora, eu venho fazendo, intercalando aqui, ó. Ó, como é intercalar entre essa e essa pétala, eu faço outra, entre essa e essa, outra. E aí, eu vou diminuindo aqui, ó, pra chegar formando o copinho. Primeiro, eu faço isso aqui, pra depois partir pras pétalas da lateral. Ó, fechei, fechei o copinho aqui, ó. Aí, essa pétala da beirada, que é aquela das três, eu puxo como se fosse aqui em direção ao caule. Essa também, ó. Venho mais aqui e sumo, não venho até embalo. E essa eu vou um pouquinho mais. E aí, eu já venho intercalando aqui uma pétala. E aí, eu faço essas pétalas que estão aqui no meio, intercalando a flor, as pétalas que a gente não vê direito. Olha que maravilhosa. Daí, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, colocar aqui. Às vezes, nem precisa, tá? Agora, eu vou fazer a margaridinha, que todo mundo ama. Com o pincel 421, número 6 ou número 8, você vai pegar em um cantinho a cor escura, no outro cantinho a cor branca. E vai colocar no lugar e apertar pra fora. Veja aí, com bastante atenção. Aperta pra um lado, pro outro. Depois, faz a parte da frente. Sempre de dentro pra fora. Que vai ficar lindas. Então, vamos encher de florzinhas aqui. E se você gostou desse vídeo, se você gostou aí da pintura da rosa, eu gostaria muito de saber. Deixa aqui abaixo o seu comentário, curte e compartilha. E fica aqui, me segue nas redes sociais para saber muito mais sobre pintura em tecido. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchauzinho! E aí Tchauzinho! 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 Tchauzinho!